Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui como que eu faço um omelete super rápido. Eu nunca tinha gravado aqui na cozinha, né? Eu não sei se vai ficar bom, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Eu já untei aqui a minha frigideira com óleo, só untei, bem pouquinho, acendo o fogo aqui. Vou sentir a luz pra ver se fica um pouco melhor aqui pra vocês visualizarem. Eu quebrei aqui seis ovos, uma pitada de sal, sal a gosto, e coloquei um terço de um maço de cheiro verde. Aí eu vou aqui mexer meus ovos. É um omelete que a minha mãe ensinava a eu fazer quando eu era criança, quando eu comecei a cozinhar, né? Eu comecei a cozinhar bem fovenzinha por causa que eles trabalhavam, então ela ensinava a gente a fazer comida, né? Alguma quebrada aqui nos meus ovos, uma mexida. Alguns fazem ovo mexido, né? Eu falo com omelete. Pode ser com garfo também, se vocês não tiverem essa pecinha aqui. Aí já amornou o meu óleo aqui, despejo aqui na minha frigideira. Essa frigideira, ela é de cerâmica, tá, gente? Ela tem um revestimento cerâmico. O arroz já tá pronto. Deixa ele começar a dourar. Deixa ele dourar um pouquinho, né? Aí já vou mostrar pra vocês como que eu viro ele. Essas frigideiras que são cerâmica, não pode estar usando material metálico nelas. É igual o teflon, né? Não pode usar o material metálico. Então, eu peguei aqui uma, tá velhinho já isso aqui, mas dá pra usar. É uma de silicone de vira-ovo e peguei uma colherzinha de pau. Colherzinha ou colherinha? Não sei como se fala aí. Olha, ele já tá começando a descolar. Na verdade, ele nem cola, né? Porque eu uso da cerâmica. É igual o teflon, né? Ele não gruda. Eu já vou virando e empurrando ele pra lá. Aí eu vou trazendo ele pra frente. Eu vou tentar fazer ele enroladinho tipo um rocambole, tá gente? De preferência, ele não poderia estar vazando aqui atrás, tá vendo? Na frigideira comum eu uso dois garfos pra enrolar ele. Bem fácil de fazer, né? Vou virando. Opa! Vou virando e empurrando. Quanto mais tempo deixar ele fritar, grelhar, não sei o nome certo aí que vocês usam, porque eu nunca dei aula de culinária a primeira vez, melhor ele fica de virar, que ele vai ficando mais firme, né? Ó. Virando. Seis ovos e esse punhadinho de cheiro verde, dá pra almoçar de mistura três pessoas tranquilamente. Ele não ficou aquele rocambole perfeito como eu queria, mas deu pra explicar pra vocês aí, né? Deu pra entender como que eu faço o omelete. Vai comer do mesmo jeito, né? Quebrado, ou se ele tivesse ficado perfeito. O que importa é que ele fica saboroso. Muito gostoso mesmo. É uma mistura aí que é bom pra quem é vegetariano, né? Porque não tem nadinha de carne aqui. E substitui um bife pro almoço. Né? Substitui aí o... Eu não sei se tem o mesmo valor de proteínas, mas... Às vezes a gente tá sem carne em casa. E tá aí. Então, tá feito o nosso omelete. Vou apagando o fogo aqui. Gente, desculpa aí qualquer coisa, mas foi isso aí que eu consegui fazer por hoje. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. E aí E aí